Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Esse é um daqueles vídeos que eu faço cada fim de temporada, né? Sobre os animes que eu assisti, quais eu gostei, quais eu acabei droppando. E eu já fiz um vídeo anteriormente, na primeira temporada, sei lá, no ano passado, né? Meados do ano passado. Aí fiz a de outono também, e agora estamos na temporada, se eu não me engano, de inverno. Que acabou agora. Alguns animes eu ainda não terminei. Temporada de inverno 2020. Que, no caso, é a primeira do ano. E alguns eu... a maioria terminei. A maioria terminei, alguns não. Principalmente, bom... Devido a atrasos de fans uber ou a pequenos vacilos do meu. Esse vídeo está sendo lançado, acho que já no começo da próxima temporada. Eu estou fazendo ele um pouco antes. Mas essa é a ideia. Já parto aqui para gravar a tela. E já vou falando dos animes, enfim, das que eu achei bons. Ou falando um pouco de cada anime. Que nem eu fiz das últimas duas vezes. Gravando aqui, pessoas. Nessa temporada aqui de inverno 2020, eu continuei vendo Boku no Hero Academia. Que teve uma saga interessante. Principalmente essa saga do vilão, né? Do cara que desconstrói as coisas e reconstrói as coisas. Que eu não lembro o nome agora. Foi um vilão interessante. Foi um vilão bem bacana. Não teve mais o All Might. Porque o All Might perdeu o poder, né? Teve o Mirio. O Mirio foi... o poder dele é muito legal. Embora ele tenha perdido o poder também. E... sei lá. Foi uma temporada mediana. Não foi muito, assim, heróica. Não foi, sei lá... grandiosa. Eu não achei. Mas eu gostei. Foi mediana para cima, assim. E teve a Eri-chan. Mas aí no fim ela começou a ficar mais tranquila. Mais maçante. Até certo sentido. Certo ponto. Como vocês podem ver aqui no momento. Ainda nem acabou, né? Nem o último episódio ainda foi lançado a temporada. Então nem dá para considerar que eu já terminei esse anime. Mas logo logo lança, né? Enfim... Foi um anime bom. Boku no Hiro não é tão impactante quanto as primeiras temporadas. Mas eu gostei. Enfim, foi legal. Aí temos o Kinnanatsu no Taizai. Que eu vejo porque eu suicida e gosto de me torturar. Que foi uma bela de uma porcaria essa temporada. Tanto em animação quanto a história em si. Já nunca gostei muito de Kinnanatsu no Taizai. Dessa vez foi tipo muito complicado de ver. Eu estava querendo morrer a cada episódio. Desde o início dele, na temporada anterior até agora. É um episódio pior que o outro. Muito mal trabalhado o plot e o cenário em geral. A animação também com uma qualidade péssima. E nada segurava essa temporada. Essa temporada estava muito, muito ruim. E a gente viu, né? Por ver, assim. Falando a verdade. E tomara que acabe logo na próxima. Eu vou ficar vendo também a última da temporada. De uma parte. Mas tomara que acabe logo. Porque esse negócio é terrível, assim. Boku no Hero não é grande coisa também. Mas, putz, comparado com o Kinnanatsu é muitíssimo melhor. Darwin Game eu vi alguns episódios. Acho que dois ou três. E dropei. Eu não gostei do estilo. Não me cativa. Não sei se é bom. Provavelmente não é. Não é bem clichê. Eu até tenho alguns survivals que eu gosto. Eu vi Oli Battle Royale. O mangá. Eu gosto. Mas não é muito o meu gênero. E Darwin's Game, sinceramente, muito apelão para coisas que eu não gostava. Então eu dropei. Eu tive que dropar porque eu não queria acompanhar muito anime nessa temporada. Eu queria acompanhar menos. De fato, eu comprei poucos em geral. Aí temos aqui o Itainoa e o Anano. Aquilo da menininha, né? O Boku... Sei lá. Qual a abreviação dele? Boku Fury ou alguma coisa assim. Que é a mina do escudo. Eu vi dois episódios. E era muito infantil. Muito divertidinho. Bobinho. E eu também dropei. Porque eu sei que não é ruim. Eu sei que é legalzinho. É... Sei lá. É excêntrico, né? Até certo ponto. Porque ele tem umas coisas bem surreais no anime. Mas, sendo sincero, eu não estava com vibe não. E resolvi dropar mesmo. E é um anime que não agrega, sabe? Que nem Darwin's Game. É um anime que você vê por ver. E quando você vê, você já viu. E depois esquece. Então, Boku Fury eu dropei também. Kyoko Suiri. Muita gente criticou por causa da narrativa. Por causa do estilo. Mas é um anime que eu gostei bastante. Esse eu vi inteiro. É... Eu gostei muito da pegada dele. De reconstrução através da... Até fiz um vídeo, né? Construção da realidade através da crença coletiva. Que materializa certas coisas e conceitos. E o vídeo que eu fiz dele, eu acho que é um vídeo bem legal, assim, pra debater. Isso foi trabalhado com uma constância muito grande nessa temporada. Foi trabalhado em Madoka. Foi trabalhado em Kyoko Suiri. Foi trabalhado em... Acho que em The Invaders. Foi trabalhado em Patch. Tem vários animes que trabalharam esse conceito de construção da realidade através da coletividade. E Kyoko, ele foi o mais pesado, talvez. Trabalhou com mais densidade esse conceito. E eu gostei. Achei bacana. É um dos melhores animes da temporada. Os personagens não são... Tira na protagonista, que é a mais legalzinha. Os outros são bem sensual, assim. A trilha sonora também não é grande coisa. Embora eu goste bastante da ending dele. Em geral, foi um anime bem mediano pra cima. E vale a pena ver. Eu gostei dele. E as críticas da narrativa ser muito enrolada não me pegam. Porque eu gosto de críticas... De críticas não. De narrativas enroladas. Eu gosto de narrativas expositivas. Que desenvolvem um debate. Que desenvolvem... O plot desenvolvido de maneira mais condensada, não. Densa, sabe? Tentando densificar os temas do anime. E esse anime, ele aprofunda bastante seus próprios temas internos. E eu gosto disso. Então, eu gostei desse anime. Plunderer. Eu dropei também. Dropei acho que no primeiro episódio. Achei bem clichê. Qualquer coisa. Whatever. E vi que... Era mais um desses... Animes de aventura genéricos. E meio bestas. E eu falei... Ah, não vou ver esse negócio não. E já joguei pra escanteio. Somalia Tumori. No Kami-sama. Eu vi dois episódios. Eu vi que tinha muitos elementos também. Meio que eu já tinha visto em outros lugares. Meio cíclicos. E eu dropei esse anime. Eu sei que é um anime bom. Genérico, assim. No sentido do plot dele ser muito batido. Já em certo sentido. Mas eu não tava com cabeça pra ver. Eu vi o primeiro episódio. Já vi que ia mais ou menos seguir uma certa linha. A arte dele é bonita. Mas... Ah, não me cativou o suficiente. Eu não tava muito com vibe. Eu pensei... Ah, dentre os que eu posso dropar. Esse aqui é um deles. Então eu dropei. Somali Tumori. Foi mal. Mas realmente não me cativou esse anime. O suficiente. A construção de mundo dele foi bem garota fofa sendo agredida pelo mundo. E não parecia que ele ia levar a sério o tema. Ia levar a fundo o tema. Eu não sei se ele levou a fundo, mas também não vi. Então eu não posso falar se ele é bom ou ruim. O ReZero eu não revi. Mas eu já vi a primeira vez. Então não conta. O Rekigai eu vi o primeiro episódio. Eu achei forçado. Em certo sentido. Mas eu sei que é um anime que tem uma temática de drama e romance. E uma comédia legalzinha. Mas eu tava querendo dropar já. Porque eu não tava levando a sério o anime. E de fato eu dropei. E sei lá. Não é um anime que me empolgou de fato. Haikyuu eu não vejo. Infelizmente nunca peguei pra ver. Eu sei que é legalzinho. Mas enfim. Não sou tanto fã de esporte também em geral. Mas eu acho que tava legal o Rekigai. Eu não sei. Secai Quartet. Comedinha besta. Clichezinha. Tô vendo ainda. Eu vejo pelo Eternal Animes. E o Eternal não terminou de lançar. Então tô no meio dele. Não sei nem que episódio eu tô. Mas tanto faz também. Porque é um anime qualquer coisa. Bem whatever. Se eu entreter só passar o tempo. 10 minutos cada episódio. Infinity Dead and Dragon. Eu dropei também. Por quase o mesmo motivo que eu dropei aqui o Plunder. É um anime que eu sabia que era um Secai genérico. E não tava com vontade de acompanhar. Não gostei dos elementos iniciais. Então eu falei. Ah. Entre os animes que eu posso dropar. Infinity Dead and Dragon é um deles. E já dropei no primeiro episódio. E The Invaded. The Invaded acho que é um grande anime da temporada. Uma das maiores surpresas que tivemos. A vi inteiro no caso. E acho que de todos que eu vi. Uns três melhores. Com certeza um dos três melhores. E The Invaded foi muito bom. Muito. Construiu os negócios de maneira sólida. De maneira constante. Tirando o final. Que você pode até achar meio que uma quebra de clímax. Por causa do vilão não ser tão. Sei lá. Utilizado. Ele é pouco utilizado. Mas eu achei que foi um bom fim. Eu gostei bastante. De toda a premissa do anime. De construção do ego. Do id. Através de uma. De uma submersão ao id. A identidade da pessoa. Mental. E através disso. Conseguir rastrear a pessoa na realidade. E fazer essa investigação criminal. Com psicopatas. Com a criação de psicopatas. É interessante. Ele não foi o meu perfeito. Nem nada. Mas foi um ótimo anime. Na sua experimentação. E nos personagens. Os personagens de ideia. Principalmente os protagonistas. Os criminosos. São bem interessantes. E a ideia de detetive também. Enfim. O anime tem muitos elementos interessantes. Eles não vão a potência máxima. Mas eles são elaborados o suficiente. E interessantes o suficiente. Para ser um bom anime. E de fato. Um anime muito equilibrado. E que. É realmente um anime bem legal. O Jibaku Shonen Hanakokun. Falta dois episódios para terminar. Eu estou enrolando para ver. Mas é um anime. Artisticamente. Perfeito. Assim. O estilo dele. De narrativa. A direção. Entendeu? E a história sendo contada. Naquele tipo. Meio que visão novel. Com quadros. E estilizações artísticas. Uma direção com cortes muito bons. Uma trilha sonora muito bem encaixada. E o principal. A dublagem. Esse anime. A expressividade da dublagem dele. Cativa demais. Principalmente o Hanako. A dubladora do Hanako. Até fiz um vídeo sobre a dublagem em Hanako. Que é fundamental. É o centro do negócio. Para mim. Porém. Toda a história de mistérios. De locais. De entidades. Que também tem a ver com. Com um pouco daquele anime lá. O Kyoko no Suiri. Ou seja. Esse In Spectre. Porque o Hanako Kun. Ele também trabalha com a materialização. Da crença. Ou seja. Você tem um mito. Uma lenda. E essa lenda. Pela crença das pessoas. Ela se torna real. Então. Diversos animes razoáveis. Dessa temporada. Tiveram o mesmo plot. Assim. Um plot parecido. E eu gostei bastante. De Jibako Shonen Hanako Kun. Não tem como falar. Assim. Estou terminando ele. Mas. É um anime. Bem interessante mesmo. Um anime bem. Enfim. Coeso. E bem feito. E valeu a pena ter visto. No caso. Falta terminar. Os Shosoku Reviews. Eu não vi. Disseram que é interessante. Por causa da. Enfim. Da abordagem que ele leva. Tanto que ele teve uma grande. Popularidade. Essa temporada. Mas eu não vi. Eu não sou fã de It. E acabei. Não relegando ele. Para. Para esse canteio. De propósito. Fate Grand Order. Eu vi. E é uma. Eu sou meio fanboy de Fate. Eu não posso negar. E. Cara. Eu gostei. Bacaramba. Assim. Dos personagens. Principalmente. E dos discursos. Principalmente. O cenário. Ele não é tão cativante. Quanto em outros Fates. A estrutura de lutas. Também. Não é a melhor. Mas. Eu gostei das sagas. Em geral. E principalmente. Do Giyogamesh. Giyogamesh. Mata pau. O anime inteiro. É o personagem do anime. Os discursos mais legais. São os deles. E. Tem aquela. Aquele clima. O Fate Grand Order. E Fate em geral. Tem um clima. E o clima de Fate. É muito bom. E eles conseguem reproduzir. Aqui de novo. O clima. Esse épico heróico. E funciona. Falar a verdade. Esse plot. Estava muito complicado. Não deu para pegar muita coisa. Então. Não é um grande anime. Em geral. Acho que um dos Fates mais fracos. Que tem. Porém. Ele ainda mantém. Uma certa estrutura. De épico. Com cenas e batalhas magníficas. Animação muito boa. E. Slice of life. Em alguns momentos. Então. Faz parte também. Mas é um anime legal. É um anime legal. Eu vi. Eu gostei. Se Murase. Morenase. Setonga. Quando eu dropei. No primeiro episódio. Porque não é meu estilo. Eu vi muito anime. No primeiro episódio. Dessa temporada. Para sentir mesmo. Como é que eram os animes. E. Não. Não mesmo. Não é o meu estilo de anime. Esse. Morenase. Eu dropei rapidamente. Dorohedouro. É um do top 3. Dessa temporada. Um anime. Extremamente estilístico. Também. Muito bom. Muito bom mesmo. Envolvente. Logicamente. Com mangá. É superior. Ao extremo. No gore. E no. Como desenvolve. Mas o humor desse anime. A fantasia. Até o drama dele. E o bizarro. Ele é um anime. Completamente daqueles. Tipo. Gantes da vida. Sabe. Que você. Tem um humor bizarro. Uma trama. Mais ou menos. Complexa. Mais ou menos. Caótica. Muito surreal. E Dorohedouro. Assim. Muito bom. Muito bom mesmo. Não tem que falar. A arte. A trilha sonora. Os personagens. A interação. Os protagonistas. Os antagonistas. Um do top 3. E matou a pau. Dorohedouro. Muito bom. Ezouken. Melhor anime da temporada. Para mim. Top 3 também. Com certeza. Ezouken. Genial. Ezouken. Não tenho o que falar. É o anime impecável. Artisticamente. Estilisticamente. Estilisticamente. Narrativamente. A direção. A trilha sonora. Os personagens. A criação de cenário. A criação de conflitos. Muito bom. Ezouken. Melhor anime da temporada. Para mim. Mas sim. Uma grande vantagem. Assim. Depois. Talvez. Dorohedouro. E The Invaded. Que são os meus top 3. Que eu mais. Tive. Sei lá. Que mais me cativaram. De fato. Embora eu tenha gostado. De outros. Também. Mas. Ezouken. Cara. Não tenho nem o que falar. Muito. Muito. Muito bom. Eu ficava com um sorriso no rosto. Os 20 minutos inteiros. Do anime. Porque. Nossa. Não tenho nem o que descrever. Esse anime. Me causou emoções. Muito. Muito. Interessantes. De. 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 Assim. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Demais. Aqui. Eu não vi. De esporte. Basquete. Não vi. Na Copata. Esse. Majutsushi. Orphan. Haguretabi. Foi uma surpresa. Cara. É um anime. Muito normal. Muito pé no chão. Muito nada. Com nada. Mas. Ele. Ele. Tem um bom protagonista. E tem uns conflitos. Interessantes. Ali. De magos. Eu acabei vendo. Por. Sei lá. Gancho mesmo. Ele não é grande coisa. Mas. Ele é um mediano. Que é muito competente. Em ser mediano. E o estilo de magia. De meio arte marcial. É legal. A interação entre os personagens. E os conflitos secundários. Não foi tão aprofundada. Ficou muito fraco. Em vários pontos. Mas. Nossa. Velho. Valeu realmente a pena. Valeu realmente a pena. É. Um anime bem. Bem entretenimento. Bem tranquilão. Com personagens bem clichês. É. Conflitos bem bobos. Mas. Funciona. Sabe. Talvez outros animes da temporada. Que eu dropei. Esse aqui. É um daqueles. Que eu acabei não dropando. Assim. Pra ver mesmo. Mas. Eu gostei. Talvez eu gostasse de outros. Também. Mas acabei dropando. Mas. Realmente. Gostei bastante. De Orphan Hagure. Toharu. Eu só baixei. Eu não vi nenhum de Toharu. É Toharu. Toharu. Raigun. Raigun Chi. Eu pretendo ver um dia. É. Toda a franquia. Mas. Tô só baixando. Guardando no HD. Babylone finalizou. Foi um final. Mais ou menos. Interessante. Eu gostei até. Das tramas políticas. Até fiz vários vídeos sobre Babylone. As tramas. Principalmente psicológicas. E de temática. Do anime. São legais. A execução é fraca. A execução é medíocre. Em muitos pontos. Ele fracassa miseravelmente. Mas tamo aí. Babylone foi. Tanto quanto anticlimático. No sentido dele. Poderia ser muito melhor. Do que ele foi. Não sei. Tem outros vídeos. Que eu falei mais de Babylone. Eu não gostei tanto de Babylone. Magia Record Marrou. Shoujo Madoka. Logicamente. Não tão bom. Quanto o primeiro Madoka. Mas um bom anime. Um anime. Com tramas interpessoais. De conflitos com as garotas mágicas. Bem interessante. Tem uma sacada ali. De. De como as garotas mágicas. Mágicas podem não cair. Decair em bruxas. Muito interessante também. Que tá em desenvolvimento. Porque teve 13 episódios só. E tem que ver os outros 13. Pra ver que isso vai. Vai acontecer nele. Vai ter um corte agora. E depois. Acho que no meio do ano ele volta. No meio do ano. Depois do metade do ano. Mas um anime. Muito interessante mesmo. Vale a pena. De ver. Não é tão bom. Quanto o original. Você acha que é um spin-off isso aqui. Mas. Os conflitos em geral. Das meninas. São razoáveis. É um anime meio episódico. De conflitos entre. Individuais. Cada personagem resolvendo seu conflito. E no próximo conflito. Aí tem um trama central. Que vai amarrar nas pontas. E vai sendo desenvolvido. Em paralelo a isso. E é um anime legal. É um anime legal. Vale a pena ver. Madoka. Não. Não decai tanto. Sim. No original. Mas também não é tão grandioso. Porque o original também. É muito bom. Tem que falar. Rana Rei. De Warete. Warete. Dropei. Três episódios. Eu tentei ver o anime. É um shonen de moda. Realmente tentei ver o anime. Eu me esforcei. Porque o pessoal estava gostando. Mas. Sério. Não é meu estilo. Sinceramente. Não que eu tenha preconceito. Mas. Era clichê em cima de clichê. Era. Ah. Sei lá. Não gostei dos personagens. Não gostei da motivação. Não gostei das propostas finais. É bonitinho. Mas. Sério. Não. Não mesmo. Eu acho que. Nem sei se ficou bom o fim dele. Aparentemente. Não tanto. Né. De acordo com o que eu li por cima. Mas. Realmente. Vi três episódios. E não aguentei mais. Coisa do Astro. Eu vi um episódio. Para ver como é que era. E. Ah. Não. Não estava afim mesmo. É. Anime muito bobinho. Muito. Vamos fazer amigos. E. Curtir a escola. Num. Sei lá. Num. De amizade de infância. Que encontra amiga de infância. Esse clichêzinho básico. Deve ser um anime gostoso de ver. Mas eu dropei. Porque eu não queria ver mesmo. Para acumular menos. A próxima temporada. Eu estou lascado. Tem muita continuação. Eu vou acabar vendo muito anime. Ops. Mas. No caso de Koizuru. Era um dos dropáveis. E eu dropei. Pet. Eu até fiquei contando dropar. No meio do anime. Mas acabei o ano inteiro. E. Realmente. É um anime bem. Como eu até cheguei. Bagunçado. Truncado. Com potencial. Desperdiçado. Ao extremo. Essa. Controle de hipnose mental. E de manipulação de memórias. É interessante. É um plot. Muito interessante. Mas os personagens não ajudam. Eles são muito dramáticos. O plot maior dos personagens. Onde eles estão escravos. A rede de máfia. A rede chinesa. De tráfego. E de submundo. É mal desenvolvido. E o anime é fraco. O anime é muito fraco. É tipo o Beyblum. Ele fracassa miseravelmente. Na amplitude do anime. Então. Eu vi. E. É um anime que eu pretendo esquecer. Porque. Sei lá. Até vai ter uma continuação. Eu acho. Ficou em aberto. O fim. Mas sério. Não. Pet não. Pet não encaixa. É um anime muito truncado. Muito chato. Até pensei em resenhar. Mas. Ah. Não vale a pena. É um anime que. Eu vi. Por ver. Sherlock. Eu vi um episódio. Dropei. Achei horrível. Nem quero falar sobre ele. Não é meu estilo. Não é meu estilo mesmo. Acho que vai ser. Era muito. Bobinho. Né. E cheio de. Sei lá. Não gostei mesmo. Hatena e Luz. Eu vi um episódio. Eu acho um anime. Que ia ser estável e mediano. Talvez não tivesse nada de interessante nele. Mas eu dropei também. Porque não era meu estilo. E eu sabia que não ia ser grande coisa. Boku no Tonaro. Acho que eu não vi. Acho que eu não vi o primeiro episódio dele. Então. Realmente não tem muito o que falar. Kutei Dragons. Nossa. É verdade. Ter Kutei Dragons. É um dos animes mais legais dessa temporada. Acho que entre os três milhares. Eu falei dos três milhares. Ele é o quarto. Ou disputando ali com o terceiro. Um anime muito legal. Muito interessante. Com um plot muito diferenciado. De caça de dragões. Fiz um vídeo dele falando mais especificamente desse anime também. E eu gostei muito de Kutei Dragons. Kutei Dragons. Acho que tem que dobrar o U. Kutei Dragons. Cara. Vale a pena. Vale a pena. O foda é que ele é meio inacessível. Um anime que demorou muito para sair. Os episódios. E você vê. Eu vi meio de pacote. Mas gostei bastante da fantasia desse. Desse seinem. E a proposta dele é muito legal. É um pouco gourmet esse anime na verdade. É bastante gourmet. E nossa. Realmente. É um bom anime. Muito equilibrado. E... Enfim. Um anime bem estável. E bem bacana mesmo. Bem bacana mesmo. Eu gostei bastante. Shihafuro. Eu não vejo a franquia. Eu tenho que começar a ver um dia. Se é que vai dar para ver. Porque eu tenho tanto anime para ver. Acabei não vendo. Mas dizem que é muito bom. Rosekishi Richard. Dropei no primeiro. Era um anime que me empolgou. Realmente. Não me chamou a atenção. Joias e tal. Rastrear joias. E fazer uma investigação sobre. Sei lá. A origem das joias emotivas. O passado. O presente. E essas coisas e tal. Dropei. Poketomonstra eu estou vendo. Por causa da nostalgia. Está legal para caramba. Está muito legal. Está bacana esse anime. Poketomonstra. Ou Pokémon no caso. Releitura. É um remake. Mas é um remake muito bom. Com um novo amigo do Ash. Esse carinha aqui. Que quer capturar todos os pokémons. E está lá. Constante. Devagar. Mesma coisa. Mas é um anime muito gostosinho de ver. E eu estou gostando bastante desse Poketomonstra novo. 22 barra 7. Eu dropei. No segundo ou terceiro episódio. Não sei se é bom. Eu não gostei. Eu achei chato. Eu não gosto de anime de idol. E eu não gosto de anime de música em geral também. Não é muito minha praia. Tirando Nana e outros. Mas não sou muito fã de anime. Focado nisso. E ia ter o conflito de cada personagem sendo desenvolvido. Para juntar em grupo. Era meio previsível. Com a bizarriça da parede que dava ordens. E o pessoal estava muito na vibe. Eu falei. Ah. Puta. Esse anime não me engano. Não vai. Eu dropei. Porque eu sabia que era um dos dropáveis. Eu acho que fiz um. Foi um bom drop. Eu acho. Fantasy no Manjo. Não vi também Fantasy Online. Diamond Ace não. Não estou vendo a franquia. Embora pareça ser bom. A Natsuguma era um curtinho. Eu gostei bastante. Era bonitinho. Da saga dessa menininha ali. E o protagonista procurando a amiga de jogo online dela. Que o jogo foi cancelado. E ela teve que correr atrás da amiga dela no mundo real. E ela foi visitar a cidade. Esse anime é uma encomenda da cidade turística. Quando a prefeitura é para fazer turismo. Para promover a cidade. E é um anime fofinho. Vale a pena. É curtinho. Tem 3, 4 minutos cada episódio. É um anime muito legalzinho. Com uma palheta de cores. Um desenho. Um estilo muito bom. Embora com pouco orçamento. E é bem bacaninha. É bem bacaninha. É bem passatempo. Eu gostei bastante desse anime. É bem interessante mesmo. Vale a pena. Quem não viu. Beijo. O Shigai. A Dido. Esquece. Dropei. Nem vi. Nem manjo o que anime é sido. Zenonzard. Não vi. Nem quis ver. E a Togane-chan. Nem tentei. Também não é meu estilo. O Titama. Acho que até pensei em ver. Mas acabei escolhendo não ver. Então não sei também. Number 24. Não. Bang Dreams. Eu não vi. Breakers. Eu vi um episódio. Achei ruim pra caramba. E dropei de primeira. Assim. Tipo. Nossa. Que anime clichê. Cheio de elementos estranhos. Pode até ter um tema importante. Uma desenvolvimento temática importante. Relevante. Mas dropei na hora. Não era um anime. Me encanta. Odashi na mão. Nem vi. Nem sei se é bom. Não tava nem afim também. Zoides Hiro. Não vi. Show by Rock. Não vi. Também era continuação. Não vou pegar anime. No meio do nada. Hentatsu. Não. A3. Não. Dual Frontiers. Não vi. ARP. Suquei mesmo. De idol. Música também não curto. Hello. Heining. Good Pricker. Eu não vejo Pricker. Então também não. Que é idol. Não gosto de idol. Rebarte. Eu acho que eu vi um episódio. Dropei. Achei bem fraquinho. Bem bobinho. E é curtinho. Legalzinho. Mas é... Eu vi que não vale a pena. Aikatsu não vi. Card Fighter não. 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 Eu Kai. Kolein não. Maru Maru. Esse aqui são os infantis. Go Go Atom não. Teco no Nishijun não. Lá 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 lá. Não. Egg Car não. Não vi nenhum. Então são esses animes que eu vi na temporada. Vamos ver como tá o tempo disso aqui. Ah. Eu consegui deixar mais curto. Tô falando menos. É só pra mostrar meus animes que eu vi. Não é pra ficar fazendo review de todos eles. Mas foram esses animes que eu vi. Então. Os mais legais. Vamos ver. Com certeza disparado. Uma coisa aqui né. O Ezo Ken. O Dorohedoro. Ezo Ken. E The Invaders. São a trinca que eu mais gostei. Levando um pouco. Também. Empatando um pouco. Com o Ede Invaders. O Kutei Dragons. O nome dele em inglês é Drifting Dragons. É mais fácil de falar. Drifting Dragons. Realmente muito bom. Realmente muito bom. Então são esses melhores quatro animes que eu vi. Nessa temporada. Mais disparado é Izo Ken. Izo Ken matou a pau. Talvez uma menção estranha. O Orphan Hagure. Por ser um anime que me surpreendeu. E é legalzinho. Embora tem uma nota baixíssima aqui. Ou seja. É um anime bem qualquer coisa pra galera. Mas eu gostei. Fate. Grand Order. Por ser Fate. E o Hanako Kun. Por ser muito bonito. E muito estiloso. Embora tem um plot. É muito bem desenvolvido. O Hanako Kun. Não deveria estar também no top 4. Mas entra no quinto anime predileto dessa temporada. É um anime realmente bom. É realmente muito bom. Realmente estável. Muito estável. Com uma narrativa bem interessante. E depois. O Kyoko Suiri. Também entra com uma menção boa. E é isso. Daí o Boku no Hero. Por ser um shonenzinho da temporada. E esses foram os animes. Dos animes que eu vi nessa temporada. Eu gostei praticamente de quase todos. Como vocês podem ver. Animes acima da média. Com certeza. Pra mim pelo menos. E o resto eu dropei tudo. Mas são esses aqui os que eu mais gostei. E não tem muito o que falar. Contando também o Madoka. Que foi legalzinho. Mas não tem muito de falar. Qual o melhor drama. Qual a melhor ação. Essas coisas. É muito embaralhadas. Os animes. Dessa vez. Eles estão muito. Diluídos. Tematicamente. Não tem um tema muito central. Não é muito. Específico. Dentro do plot. Eles acabam. Se guiando por múltiplos temas. E múltiplas abordagens. Embora a maioria tenha sido psicológico. E de. Sei lá. De trabalho com. Com o Slice of Live. Mais científico. De mistério. Até exoquei um pouco. Isso. Mas é isso. Obrigado. Por me ouvirem. E vou cortar aqui. Na gravação da tela. Obrigado. Por me acompanharem. Nesse. Nesse tour. Pela temporada. De inverno. De 2020. E agora. Na próxima temporada. Tem alguns. Que eu vou. Muitos. E muitas continuações. E alguns interessantes. E eu ver. Qual que eu vou resenhar. Eu acho. Ah. Falando disso. Também. Terminou Blade. Falando em Blade. Blade. Ele não está naquele card. É importante falar. Mas Blade. Como eu fiz. Resenha. Episódio. Episódio. Não tem nem. Tem por que falar daqui. O anime foi mediano. Um pouco acima do mediano. Artisticamente. Muito bom. Como uma adaptação. Foi péssimo. Adaptou muito mal. O mangá. Mas é isso. Blade também. Esquecendo de Blade. Teve. Acho que mais um. Que não estava ali. No chart. Mas enfim. Acho que são esses mesmo. Se eu não me engano. Mas é isso. Vou rolar mais não. Obrigado mesmo. Por acompanhar. E já ficou 30 minutos. Não era para ficar 30 minutos. Acabou ficando 30 minutos. Mas até a próxima temporada. Temporada. Sei lá. Não sei. Acho que é outono. Não outono. É inverno. É inverno. Foi agora. É verão. Temporada de verão. Temporada de verão. Falou pessoal. Temporada de verão.